Eu tinha um sonho, que realizei depois de uma jornada longa e difícil, onde a minha maior força vinha da fé de acreditar todos os dias que eu era capaz. Foi o início da minha história e onde tudo começou. Meu sonho evoluiu, assim como eu. E hoje tenho a oportunidade de viver de novo a melhor experiência da minha vida. Eu quero e posso fazer melhor. Esse sou eu, quebrando as barreiras dos meus limites todos os dias. Essa é a minha vida. Vamos nessa torcida, vibrar e dividir comigo essa emoção.